A nossa equipe foi chamada para o Vale do Gavião, zona leste de Teresina. As pessoas estão revoltadas com esse posto de saúde, o único posto de saúde do Vale do Gavião está completamente fechado, fechado há oito meses. Está aqui uma super estrutura, como vocês estão vendo, mas essa estrutura está completamente abandonada. O que está acontecendo é o descaso pelo poder público, pela prefeitura de Teresina, que há mais de oito meses que vem esse posto de saúde fechado. Enquanto isso, essas crianças, essas donas de casa, aqui tem dona de casa, meu amigo, mulher que está com mais de dois anos, que nunca fez uma prevenção ginecológica. Tem aqui dona de casa, tem senhores, idosos, crianças, principalmente os idosos, que sofrem de diabetes, pressão alta, está morrendo aqui dentro do Vale do Gavião, enquanto isso um posto de saúde desse aqui, fechado. Muitas vezes essas donas de casa com essas crianças vão no sol quente para o posto de saúde do Árvores Verdes e lá são maltratados porque dizem que é de área descoberta. Enquanto isso, está o posto de saúde aqui fechado. Esse posto está erguido, uma super estrutura, mas não está valendo a pena porque está fechado. Não está servindo a comunidade porque está fechado. Queremos providência, a comunidade quer providência, chega de descaso. Eu precisei desse encaminhamento aqui para o atropedista, certo? Eu tive que me deslocar ao bairro Memorália, que é onde eu sou atendida, na Zona Norte. Então, isso acontece. Toda vez que é para pegar medicamento controlado, a gente tem que se deslocar para sair junto, porque aqui não tem atendimento. Eu me dirijo daqui lá para Ilhota para me consultar e chego lá e ainda não sou consultada, porque é um sacrifício danado. Faz tempo que eu quero um encaminhamento para fazer minha ligação e não consigo, de jeito nenhum. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho três filhos. Precisamos também, a respeito também da questão das vacinas, né? Que tem muita criança, que eu tenho certeza que as vacinas estão atrasadas, né? E às vezes tem mãe que se desloca para outro bairro, né? E arriscando a vida. Vocês têm... E não tem vacina. Precisa vacinar os seus filhos? Exatamente. E não tem vacina. Não tem vacina. A gente procura os postos aqui perto, mas eles não querem atender. E o que falam é que não tem vacina. Precário, porque precisamos daqui para o atendimento deles, não tem. Temos que sair daqui para o satélite, dependemos de ônibus, né? E fica difícil, porque ônibus demora muito passar. Então, crianças, crianças quando estão passando problemas de diarreia, né? Não tem como ter um posto de saúde para a gente desufruir dele. Vocês querem o posto de saúde aberto? Com certeza, aberto. Posto de saúde aberto. Aí, portanto, uma super estrutura, mas que na realidade não funciona. Nunca foi aberto o posto de saúde aqui do Vale do Gavião.